Música Eu trabalho com animação tem mais ou menos 12 anos E eu comecei a animar no interior de Minas Eu vim pro Rio de Janeiro Pra descobrir como é que fazia animação Você precisa de 24 desenhos por segundo Se for cinema 30 desenhos por segundo se for vídeo E precisa de um registro Que é isso aqui Pra fotografar e desenhar as poses Não conseguiram demolir a casa do lobo Não construímos meu centro empresarial E agora? Esta greve! Fui fazer meu primeiro filme Que era As Aventuras do Lobo Guará No Reino da Especulação Imobiliária Que é um tema até muito atual O meu estilo de desenho Ele era muito baseado na animação De cartoon americano, né? E hoje a gente fez uma mudança de estilo Acho que hoje o trabalho Ele tá caminhando mais ainda Pra experimentação e pro lado autoral Isso começou com um trabalho coletivo Que foi esse projeto aí, Os Vias O violinista colocou o imã no chão E correu atrás da boina E hoje a gente fez um jogo E hoje a gente fez um fato de um prazer Não sei oingo Se o meu mundo Não sei o conhecido Não sei o momento O que é a vài O que você sabe